Esse é o Ronaldo Nogueira Mato do interior Agora eu tiro a prova se diploma tem valor Dentro das aquejadas vai querer ensinar doutor Avisa pra galera que o vaqueiro chegou Sotaque diferente Mato do interior Agora eu tiro a prova se diploma tem valor Dentro das aquejadas vai querer ensinar doutor Se tem gado ligeiro a disputa fica boa Aperta bem a cia do celote se não voa Cavalos de elite dentro da competição Pode abrir a puteira que hoje tem boi no chão Se tem gado ligeiro a disputa fica boa Aperta bem a cia do celote se não voa Cavalos de elite dentro da competição